Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão, tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, mas dessa vez aqui estamos aqui no Prata, fazendo um vídeo de dicas pra você, pra ajudar vocês a evoluir aí, fechou? Com dois pés na porta no pratinha. E, rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês aí a evoluir no CSGO. Eu ajudo você aí a reconhecer o que que tá te impedindo de evoluir no CS e te ajuda a consertar tudo aí com dois pés na porta, naquele jeitão, e fazer o CS parecer bem simples, fechou, rapaziada? Quem tiver interesse na mentoria pode correr lá no meu Instagram com dois pés na porta, e me chamar lá pra gente conversar sobre valores, fechou? Família, é o seguinte, cara, eu também soltei um vídeozão novo no outro canal, mostrando a minha casa e o meu setup, então corre lá pra assistir o vídeo com dois pés na porta, o link vai tá no comentário aí fixado e na descrição também, cara. Corre lá e assiste o vídeo que eu vou trazer uns vlogzinhos top pra você, fechou? Tamo junto demais e solta a abertura de dia. Tá crescendo o compromisso, tá crescendo o compromisso, tá? No baile nós é vídeo, já no baile os mesmos parola, apianta o balão, acende, puxa, prende, solta, não vá voltar o copão, whisky, Red Bull, na outra o lançar meu fogo e comentei mais um. Jogar meia aqui, pelo fato de eu ter controle total do mapa, suave naquele jeitão. Ó, sempre olhando pro minimapa, ó, barulho de tiro, olha pro minimapa, vi que tá rolando tiro na A, entendeu? Já abandonei aqui, olha, eu vou somar, chegar somando. Tem dois palácios tudo lá, hein? Dois palácios tudo lá, beleza, lá no minimapa exportou gente pra c... Beleza, rapaziada. O que que nós vamos fazer, olha? Smocou tudo, vamos chegar somando no CT. Os caras vão querer comer CT, olha. Comeu um, só para a mirinha, espera o outro cara comer, porque eu sei que tem mais um, olha, porque foi exportado no minimapa. Caraca, mano, os caras tá leão, vi... Nossa senhora, acabou a bala. O cara é bom pra um prata, Zê! Tá com medo de CT, filho! Mas você percebe aí, rapaziada, só parei a mirinha, cortei dois bonequinhos fáceis ali e tal, mas você viu que o boneco sai correndo de um lado pro outro e tal, o check-in também não dá aquela valorizada legal, mas é isso, mano. Você viu que na hora que eu escutei tiro, eu olhei pro minimapa, exportou o cara no minimapa, eu cheguei somando. Pena que eu errei o tiro. Também não aqueci ainda, mas tá de boa. Bora lá, bora lá. Tem uma mirinha no meio aqui, olha, ver se alguém vai errar. Aí eu rouxei, a gente tá avacalhando, hein, mano? Ó, o cara abriu o meio. Ó. Que isso, gente? Isso aqui não é prata não, meu filho! Tá maluco, Duda? Tá doido? Ó, rapaz, ó. Cheguei somando, beleza, matamos um cara passando, sabemos que tem um moleque no palácio e um moleque no CT. Olha pro minimapa. O CT tá dando contato. Então, dá um jeito de anular logo esse CT aqui e tentar pegar o palácio. Tá palácio último, defusa lá. Ó, mandei o moleque defusar. Vou só cravar a mirinha no palácio, senão é que o moleque errar eu mato. Pode defusar direto, confia. Beleza? Só parei a mirinha, rapaziada. Por quê? Você viu que quando eu fui rodar o cara, eu rodei agachado pra não correr esse dia e eu ficar sambando, desesperando nem nada. E tipo assim, como o moleque tá defusando a bomba, o moleque do palácio vai vir focado no moleque. Ele vai ignorar tudo. Então ele vai morrer de lado pra mim. Foi dito e feito, entendeu? Tá maluco, minha filha? A Duda tá abrindo o meio ali, filho, de Mac10 e botando firme. Nossa senhora! Tá botando firme. Ô, Dudinha. Calma aí, Dudinha. Ô, Dudinha. Eu tenho família. Eu tenho família, Dudinha. Ué? Ué? Não é assim que funciona, não. Temos que fazer as pazes. Beleza, vamos segurar esse meio aqui que eu dou esse pé na porta de novo. Acho que a chance do cara roxar meio é muito grande e o menor tá trolando no meio do todo round. E aí, roxão, qual foi? Eu tava acalhando esse roxo aqui, hein, cara? Muito legal, ó. Escutei barulho de flash lá na Alá. Vou tentar dar uma olhada aqui pra ver se tem alguém. Não vi ninguém, fechou? Olha, os caras podem estar fazendo barulho pra caramba e querer voltar, entendeu? O cara falou que desceu o rato. Fica ligeiro. Que eu posso tomar de lado aqui. Tá ligado? Olha lá, olha. Expontou lá, rapaziada. Eu vou ignorar essa molotov aqui, ó. Vou comer essa molotov e chegar somando porque isso aqui é imprevisível. Cheguei somando, ó. Peguei o cara de graça. C4 tá aqui. Tá ligado? C4 tá aqui. Então, o negócio tá garantido. Então, só dominar C4 e ficar paradinho aqui, suave. Pode ruxar a smokey. Eu tô aqui não, hein, C4 já? Para você ver a falta de atenção do camarada do meu time no minimapa, rapaziada. Porque eu já dominei a C4 e tudo. E se você olhar o mapa lá, ele tá recuado no bomb. Tudo. Ele recuou muito. Ele não tá prestando muita atenção. E eu já dominei tudo, tá ligado? Olha o minimapa. O cara tinha sido exportado no jungle lá, entendeu? Olha lá o minimapa, ó. O cara tá sendo exportado no jungle tocando com o meu amigo. Matou o meu amigo. Vou smocar aqui, olha. Vou botar o rato. Vou botar o rato se tiver rato. E sabemos que tem moleque na B, tá ligado? Os caras vão crescendo do ixar. Então é o seguinte, rapaziada. Vou esperar esse moleque errar. Na hora que ele errar, vai vir um cara pela direita. Olha lá, errou. Mais um, mais um. Reposiciona, tá ligado? Pra poder ficar imprevisível. Que beleza, olha. Pegou um off-angle demais aqui. O cara vai achar que eu tô tapetinho ainda. Então eu reposicionei. Pegamos ele. Eles não tem tempo de plantar mais, rapaziada. Então, só vou afastar aqui. E que vá. Porque não tem como plantar mais. Fechou? Os caras jogaram e foram atrasados e perderam um round aí no tempo. É isso, mano. Outro cara tava lá no tapete ainda me procurando e tal. Você viu que eu reposicionei. Eu peguei um no tapete. Aí como eu vi que os caras estavam demorando, reposicionei. Aí o cara veio que todo seco no tapete. Você viu que ele deu um tiro e tudo. Mas ele não me viu. Peguei um off-angle roubado. Só marcando ele parado. O cara veio que nem um bot matei. Por isso que eu mato o pessoal igual um bot. E agora? Dinheiro os caras não têm, rapaziada. Porque eles forçaram. E o Roche tava calhando no meio de novo. Ô, Rochão. Ó, vou cravar de diga aqui, mano. Porque, pô, matar prata de diga é fácil. Ó, vi que rolou smoke na arra. Rolou barulho e tudo. O Rochão... Deu no 99, velho. Beleza, o cara falou 99, então eu abri confiante focando no peito. Ó, tá rolando tocação, rapaziada. Olha lá, ó. Rolou tocação. Rolou tocação no palácio. Vou chegar somando, ó. Que isso, gente? O cara tá somando rápido pra um prato, hein, velho. Tá tendo uma noção muito boa. Você percebe, rapaziada, que a gameplay dos caras tá muito lenta, muito atrasada. Tá ligado? Você vê que o moleque nem abre meio. Ele fica marcando o Roch e meio. Entendeu? Os caras também não abrem de lugar nenhum, entendeu? Eles só tão aproveitando o erro do meu time. Então, vou gravar minha mira de AWP no meio, esperar o moleque errar e o Roch vai vir meio de novo, cara. Ô, tá de sacanagem, né, velho? É palhaçada, viu? É sacanagem. Quê? Nem f***. Nem f***. Não, não. Não. Nem, não, não, não. Não, não. Eu achei que ele ia rasgar, mano. Eu mirei rasgando porque todo mundo tava meio meio correndo, tá ligado? Aqui não é prata, não, mano. Os caras estão buscando o jogo. Não, não é prata, não, velho. Vou ter que parar a mirinha e punir erro, tá ligado? Aqui não é prata, não, mano. Puxar um desertinho aqui e vou gravar no meio de novo, olha. Beleza, não trolou dessa vez. Ó, vou passar pra esquerda. Ó, o smoke passar aqui tudo bonitinho, meu filho. O cara vai passar aqui, rapaziada. O smoke tentou smocar a janela da base. Puxa meio aqui, ó. Olha. Olha, o reflexo tá bom, filho. Ó, não vou dar mais a cara, rapaziada. Isso aqui não tá com cara de prata, entendeu? Molotovaro tudo bonitinho. Olha aqui, ó. O uso de utilitário perfeito. Bonitinho. Ó, o cara falou que tá ligado. Por que não falou que meio tinha, velho? Pegamos o menor aqui, olha. Sabemos que os caras vão tentar acelerar aqui, rapaziada. Pegamos. Beleza, ó. Os caras vão tentar me comer. Só vou fechar ângulo e punir erro. Calma, a menor vai vir aqui. Vai de ângulo, vai de ângulo. Molotovou, fez tudo. Ele vai voltar. Se ele molotovou, ele não consegue comer a própria mole. Então, vamos tentar chegar somando aqui, olhando pro minimapa e chegar somando com o amigo. Cheguei somando. Cabeça em baixo. Gente, isso é prata? Olha, o cara sentou o dedo e deu esprezão. Será que é prata isso aqui, mano? O uso de utilitário perfeito, mano. Os caras estão ruxando. Será que é prata? Vamos ver, vamos ver. Olha, abriu caverna na mira. Olha, smoke rápida. Que isso, gente? Olha, Duda. Duda. Que isso, Duda? Oxe, pegamos a Duda aqui. Beleza, vamos chegar somando no CT ali. Olha, o moleque do CT vai tocar um tirinho. Vou chegar somando. Baguei duas pra poder abrir junto com a banca aqui, olha. Gente do céu. Eu tô impressionado. Ó, vamos tentar matar o cara do... Que isso, gente? Gente. Olha, tá comendo posição pra... Oxe. Não é não. É? O que vocês acham, rapaz? Eu fusei, mano. E aí, rapaziada? É prata? Vamos analisar. Pelo uso de utilitário, pelos caras apertando o W, fazendo tudo, parece ser Smurf. Mas vamos ver, né? Ó, o jeito que abriu o meio não parece Smurf. Aí eu tô na dúvida. Beleza, pegamos o cara meio, automaticamente pode ter um cara rato. Vamos pular rato aqui e pegar? Ó, o cara falou B. Vamos chegar somando de arma na mão, rapaziada. Ó, o tempo todo de arma na mão. Pra poder pegar os caras de lado, olha. Vem aqui, não tem ninguém, olha. Chega somando, ó. Eu vou comer esses blocos no full... Eu olhei pro minimap e vi muita gente lá, olha. Então, eu caguei e andei. Ô, amarelo lá, passou aí, velho. Você não viu? Tá indo de liga aí. Beleza. Saiu de liga agora. É, o cara falou liga lá, beleza. Vamos botar o W aqui, porque o cara pode vir, L. Suave. Anulei já. Eu olhei pro minimap pra ver que o meu parceiro já tá lá no janelão, já tem tudo. Tá chegando somando. Ah, beleza. O moleque tá de janela. Janela. Mercado, né? Vamos ver se é mercado mesmo. Mercado não. O cara fez barulho no L dando a facada. Cara, você percebe que eu não tô marcando um ângulo fechado não, rapaziada. Eu tô meio off-angle. Tá ligado? Peguei um off-angle e tudo. Mano, puniu o cara. E o cara ainda tacou uma hã pra tentar melhorar, tá ligado? Só que aí, mirei bonitinho e peguei o cara gostosinho, mano. Ó, os moleques tão chorando. Mano, ó, os caras são smurf. Os caras são smurf. Eles tão smurfando em patente baixa. A diferença deles pra mim é que eu crio um conteúdo só pra ajudar a galera. Eles tão smurfando pra poder tentar humilhar, cara. Por quê? Porque eles tão perguntando a conta principal porque eles devem estar... Assim, eu não tô acostumado com alguém me amassando nessa patente. Só que deram um azar, né, mano? Deram um azar legal. Ó, cheguei abrindo meio, rapaziada. Ainda bem que o moleque do meu time me matou. Cheguei somando com ele porque eu espotei no minimapa. Fica ligeiro agora que pode ter rato, falei? Automaticamente quando os caras faz isso vai ter um cara tentando lá no rato. Ó, você percebe que... Pô, quase que eu me matei aqui, cara. Eu ia pra lá do do L mas se eu errar eu morro. Beleza, tá B. Já plantou a B e tudo. Fica ligeiro que plantou. Olha pro minimapa não tem ninguém do meu time no bomb pra somar e tudo. Então, já chega olhando assim, ó. E chega preocupado que pode ter cara no L. Chega adiantando aqui, olha. Ih, tem um moleque na direita. Beleza, rapaziada. Ó, vamos esperar os erros agora. Vou ter que aprender a chegar a somar mais rápido pra buscar mais um joguinho, tá ligado? Jogar parado vai ser meio difícil. Por quê? O meu time não sabe jogar muito bem. Ó, fizeram o smokado passagem A de novo. Os caras tão smokando muito rápido os lugares, mano. Ó, tem palácio. Exportamos o palácio lá. Vamos tentar punir esse palácio aqui com dois pés na porta. Ó, vou ficar ligeiro com esse palácio. O cara já smokou, mano. O meu próprio time. Como smokou, rapaziada? Chega somando no CT, olha. Ignora e vem pro CT. Crava o palácio aqui. Peguei bomb. Pega o palácio. Fica ligeiro aqui, ó. O palácio vai errar. Não vai errar nada. O uso do tirado tá muito bom, mano. Não vai ser prata. Tá muito bom mesmo. Tem dois Nilba. Ele vai passar banho e o cara vai abrir. Abriu. Tem mais um Nilba. Já sabemos disso. Fica ligeiro que o outro cara não joga. Então pode estar a costas. Tá ligado? Ó, você vê que os moleques tão comendo posição sem medo. Eles tão rushando sem medo. Tão fazendo tudo sem medo. Então, eles são smurfs. Eles são smurfs. Então nós estamos amassando os caras, mano. Só que o problema é que é o seguinte, cara. É... Pô, deve ser smurf, sei lá, de uma K1, uma K cruzada. Mas eu vou falar isso não porque senão o pessoal vai achar que eu tô me achando. Vou ficar quieto. Pra mim é tudo ruim. Fica ligeiro agora que os caras podem tentar rushar pra B, mano. Porque a B deu certo, tá ligado? E na A, eu tô na A. Vamos ver se os caras vão querer rushar meio. Dois meio. Ó, o moleque passou tirando a mira, fazendo tudo certinho, mano. Tá, tem meio acelerando, mano. Cuidado, liga aí. Tem que ver que os moleques tão acelerando tudo, rapaziada. Então, pode ter cara se acelerando pra tudo aqui. O rolê é que não dá pra pedir nada pra galera, mano. E os moleques, como eles já são smurfs, eles têm a noção das coisas. E eu não consigo pedir nada aqui pro jogo. Não dá pra pedir, mano. Pegamos meio, valeu. Vacilou, foi punido. Tamo só punindo ele, rapaziada. Fica ligeiro agora porque como eu não tenho direito no meu time na A, pode entrar um A no palácio aqui escondido e tal e infiltrar alguém, tá ligado? Ó, vamos chegar somando, pegar de lado. Cheguei somando, peguei de lado. Agora fica ligeiro que pode ter cara palácio e etc. Porque o moleque não jogou. Ou ele pode estar palácio ou ele pode estar vindo costas. Ele não foi exportado em momento nenhum do jogo, tá ligado? Ó, exportamos o cara ali no L. Chegou no L, ó. Como ele pode vir em Moscou? Vamos gravar Moscou, olha. Cravamos Moscou, pegamos de jeito. Os caras são smurfs, mas prata eles não são porque o jeito que eles razociam muito rápido as coisas. Então prata eles não são, mas eles são smurfs. Dá pra ver pela gameplay porque tá fazendo muito smokado, tá ruxando. Tá fazendo tudo bonitinho. É, eu tô tipo assim, passando reação a essas coisas, tá ligado? Vendo o pessoal usar mais o minimapo, essas coisas. É, mas eles devem ser de uma especial AK1, AK cruzada, tipo assim, tá ligado? Ah, tô ligado. Querendo ou não, é ruim. Passou B1. Ó, passou vários, rapaziada. Pegamos um passando. Vamos lotovar a van aqui, olha. Puxaram em mim aqui, velho. Ó, rapaziada, vamos chegar somando com o moleque aqui, olha. Não pode deixar o cara morrer, hein. Ó, moleque, chegou somando. Vou chegar aqui, olha. Pra poder matar o cara. Pegamos, naquele jeitão. Você percebe que os caras tão bem perdidos no jogo, rapaziada. Eu também tô. Ó, caramba. É a minha primeira da semana, na verdade. Beleza, tropa, ó. Bang B, os caras bangaram na B, tá ligado? Os caras tão rushando, eles não tão fazendo fake. Ó, bangou, já vou chegar somando, olha. Cheguei somando, mirar a passagem aqui, olha. Ó, moto se smokeou, moto veio pra poder lá e comer smoke. Você viu minha reação rápida? Eu fiz um negócio rápido. Só que é o seguinte, os caras fizeram um fake agora. Eu percebi que é um fake. Tá entrando na liga, olha. Vamos gravar aqui? Na verdade, vamos lá, ó. Escutamos o cara janela. Então vamos pegar o janela. Esse janela aqui, nós temos que matar ele. Não é que matar ele, eu jogo, rapaziada. Ele vai dar problema. Não, eu não vou matar ele, não. Eu vou ignorar ele e vou pra base CT só mais rápido. Pra poder pegar o cara de lado. Olha lá, ó. Olha pro minimapa, vê que tá rolando trocação, vê que o moleque morreu com a sequela no jungle, vê que tem ligação, vê que tem tudo. Pegamos a ligação e o outro cara tava tentando subir janela. Então, vamos mirar CT aqui. Ver se a gente consegue anular ele. Pode ser ele, né? Vai que é ele. Se não for ele, o cara pode estar dando a volta no palácio, em algum lugar, entendeu? Falei, ó. Tá janela. Na porta, embaixo da janela. Na janela, ó lá, olha. Olha o minimapa, rapaziada. Miado, miado, mino 47. Ó, milho ali, ó. Banguei por cima. Ó, rapaziada, os moleque não tá burrinho, não, mano. Eles tão sabendo as coisas. Viu a bomba que o cara fez no meu pé? Infelizmente, o jogo é de tiro. Beleza, tropa. Vê que os moleque tentou fazer um fake, tentou fazer uns negócios agora. Tô uma atardada no meio e vou chegar bangando aqui porque vai que o cara tá aberto, tá ligado? E você vê que os moleque não são ruins. Olha lá, o cara tava aberto. Só que ele saiu correndo e tirou a mira, entendeu? Quase ficou a mira. O cara falou que bangou e tudo. Vamos ver aqui, olha. Vamos tentar pegar o cara da liga aqui? Fica mais abertinho pra eu não tomar corta, tá ligado? Fica mais aberto no ângulo. E daí, mano, sabemos que tem um moleque meio. Nós temos que punir esse cara aí, mano. Ó, esmocou B lá. Esmocou B, os caras não são de fazer muito fake. Vamos chegar somando rápido? Olha lá, olha o minimapa. Passou um. Ou você vai passar mais um? Ó, passou o van. Tem mais um na van ainda. Mata o da van, só tem ele. Van tem um, menos 40. Ele não pariu de correr, moleque! Ele não pariu de correr com essa tira. Eu ainda acertei o cara, mano. Nossa. Beleza, rapaziada. Viu que os moleques tão jogando agora mais ligeiro, tá ligado? Eu cheguei atrasado e acabei não pegando os caras. Eu devia ter comido o moleque da van, mas o problema é que o da van também não deu a cara a hora nenhuma, tá ligado? Isso é complicado. Como eu tô atrasado meio agora, vou fazer uma bang pra poder tirar o cara também. Tirei o cara, aí abre. Não veio ninguém, tá ligado? Você vê que os moleques smokemão muito rápido. Eu smokei palácio pra poder mudar o palácio e já vou picar a cabecinha. Palácio, menos 40, hein? Ó, vou fazer uma ganha no palácio. Tá menos 40, ele vai tomar essa ganha no pé mesmo. Vai se... Ó, caverna. Vamos abrir aqui, Marta? Ó, o cara passou. Sabemos que tem um moleque no Tetris. Passou mais um, tá? Ó, eu poderia sair rushando e matar o cara, rapaziada, mas eu vou jogar certinho. Vou dar a volta pro CT e vou pegar o cara surpreendido, porque ele vai prever que eu tô ali. Só que aí, se eu der a volta a CT, eu pego ele surpreendido aqui, olha. Voltaram. Voltaram, então pode ser B. Não, exportou C4 na A. Vamos chegar a sua managem de novo? Ignora e vem A. Tá palácio? Tô cravado palácio. Beleza, o moleque com o meu e matou. Você viu que os moleques tão demorando muito pra jogar, cara. Eles não são pratas, eu tenho certeza. São alguns runf de prata. Vamos rushar nessa B aqui? Só, estoura. Faz uma smoke pra nós aí, ou uma smoke, uma flash, ó, capô. Joga no meu peito aqui. Ixi, já era. Pega aqui, pega aqui. Joga aí, valeu. Vamos lá, rapaziada. Olha, junta lá na boca lá, eu vou smokear e você sai comendo. Não come pela janela, come todo mundo pela van e vai pro bombe. Pode ir confiar no pai. Pode ir, pai. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Ó, rapaziada, como nós rushamos B, fica ligeiro aqui que pode rushar um rato, tá ligado? O time vai aí. Só vai, só vai, rapaziada. Não toca tiro não, só vai. Ó, tem um moleque aqui no negócio. Cara, o moleque só sai correndo com o boneco e mata, cara. Isso tá incrível. Isso tá magnífico. Sobrou só eu, velho. Mano, confia no pai aqui, cara. Abre meio todo mundo aí e mata o cara da janela. Passa pra carroça aí, sai abrindo e passando carroça. Ó, rushou rato. Ó, o cara rushou rato, vou voltar pra matar ele, porque com certeza ele vai querer rushar, rapaziada. Ele não vai ser o tipo de cara que volta. Aqui, ó, só marcar o rato, hein. Peguei, pegamos o rato. Fica ligeiro agora que pode ter rushado B, rapaziada. Volta B, volta B, volta B. Rusha B, rusha B. Rusha B. O cara rushou costas acelerado. Cara, o cara acelerou costas muito rápido, mano. Confia de novo em mim, cara. Rusha dessa B. História é essa B. Dessa vez, rapaziada, eu vou fazer o pessoal ir na frente. Mas pode ir, assim, como se fosse de P90. Sai comendo bombe, não para no tapete. Pode ir lá que os cara vai estar ceguinho, beleza? Vou beitar, rapaziada, rapaziada, pra poder conseguir pegar o skill pra mim e ganhar um round, tá ligado? Aqui, ó. Fiz a smoke. Fica ligeiro com o rato, ó. Stainful pro rato, pôr eu não ver ninguém. Baguei uma. Só vai, só vai, rapaziada. Pode ir, confiante. Peguei outra. Ó, o cara se matou, rapaziada. Então, vamos chegar somando, ó. E ficar ligeiro que pode ter rato. Beleza, rapaziada. Pegar uma arcada menor aqui. Suave. Vamos voltar pro tapete. Daquele jeitão. Ó, ficar ligeiro aqui, rapaziada, que pode ter cara costas. Então, vou pegar a posição aqui de uma forma que eu não morro pras costas. Pegar o menor. Suave. Ó, o cara comeu mesmo, meu filho. Tá forte. Ó, sabendo o cara. Só vou fazer gracinha com a cara dele, ó. Nossa, quase, quase. Moleque, os cara tá muito mirudo pra um prata, filho. Cê é louco. O cara só sai correndo com a boneca e acerta tiro, filho. Porque ele passa, ele... Ele deixa de defusar, começa a correr e dá uma bala. O cara é bom, mano. Os cara tá rachando um bico lá. Na verdade, eu vou colocar uma passagem de boca pra poder fazer uma jogada acelerada pro L. Vamos ver de qual é que é esse negócio aqui, cara. Jogadinha muito boa essa daqui, mano. Pra fazer em patente mais baixa. Ó, passamos o L muito rápido. E esperar o cara errar agora. Pô, ninguém avisou que tinha L, velho. Eu vou deixar morrer. Deixei morrer, tá? O que é que pega? Eu quero punir os caras. Tem tapete, costa. Tapete, costa, amarelo. Só as costas, amarelo. Os caras estão muito bons pra ser prata, velho. O nóis aqui jogando aqui, tá? Os caras estão arregaçando. Olha o tiro desse cheatado, moleque. Tão chorando muito, mano. Por que você está escondendo na vanha, mano? Esconde aí, confia no pai. Ó, sabia que o moleque passou L. Vamos tentar pegar o cara do mercado primeiro. Pegamos o mercado? Sua, reposiciona, rapaziada. Beleza. O cara ficou, se exportou na smoke ali, pegamos. Os moleques estão muito ligeirinhos pra ser prata, mano. Os caras estão muito ligeiros. Pode confiar no pai. Sai pulando todo mundo junto e faz o seguinte, cara. Eu vou smokear mercado e sai comendo pro cara da... Não come pro mercado, não, tá ligado? Só come até a porta do mercado. Que é pra poder limpar o bomb todo. Pode ficar de boa que a bug vai chegar os caras. Só vai, só vai. Ó, buguei bastante. Vim com os pelos caras dar contato pra poder chegar bangando. Vou motorar a costa aqui, pro cara não acelerar e matar. Mano, os moleques são muito bons pra ser prata. Nem querer desmerecer. Que isso, gente? É, eles são muito bonzinhos pra ser prata. Vou plantar a bomba, hein? O problema tá ele no mercado aqui. Só tem um só, guys. O cara falou que tá L. Tá L mesmo. A munição acabou bem na hora. Jair, os moleques são muito bons pra ser prata, mano. Olha aí, só sai comendo. Eles não tão com medo. Eu pensei que o meu time tinha miramiado o cara. Ninguém nem acertou um tiro. Tirei 54 dele. Faz a B de novo, hein? Vamos de arma. Não dá pra jogar de up com os caras, não, porque os moleques só saem correndo com o boneco. Cara, ele tá rindo meu freg ali, mano. Mano, tá muito difícil, mano. 10x10. Cuidado com esse cara embaixo da janela aí, mano. Tá pegando vocês toda hora da direção, velho. Tentar matar esse cara aí. Apaga a Molotov e come. Apaga a Molotov e come. Pô, é f***. Pegou dois de uma vez. Caraca, cara. Que isso, mano. Tá difícil pra c******. Cê é louco. Vamos passar pro L todo mundo aí. Eu vou smocar a passagem, montar a janela e só... Assim, ignora tudo mesmo. Passa L no f***. Vai, meio e passa L. Se tu macho da liga, ignora. Ignora tudo. Pera, sma o passagem cair. Pera. Ela vai cair e vocês começam a rushar. Vai, rusha. Passa L pra B. Cê tá duro. O cara anulou o smoke do L. Só vai, guys. Só vai. Só passa. Top, bitch. Olha isso, mano. O cara não dá a cara não. O cara não erra. O cara não erra, tá ligado? Nossa, o cara não erra. O cara não erra. Tá ligado? Olha lá, e baga a minha cara ainda. Passa pra lá, rapaziada. Vai lá, todo mundo. Nos coltinha. Ó, rapaziada. Vou tentar no leque de caia da janela aqui e vou pundir o caio do L. Para de fazer barulho no Moscou, gente. Por que vocês estão me seguindo? Por que eles estão me seguindo, rapaziada? Por que eles estão me seguindo no jogo? Pode ignorar o L, ó, Seb. Pode ignorar o L. Pode mirar pro mercado. Mercado na porta. Relaxou, relaxou. Ô, Sosa, quando você vai abrir assim, mano, você não abre pra atacar a bomba, não. Abre na mira e mata o cara. Lembra que o CS é um jogo de tiro, né? Um jogo de magia, não. Igual o LOL ou o Valorant, não. É, rapaziada, aqui é derrota, mano. Os moleque lá do time não são ruins. Meu time, nossa, parece umas... Sei lá. Vou ter que jogar bonitinho, mano. Vou ficar olhando o L. Tem L, tem L. Mano, tá abercado hoje. Vou plantar, plantar aí, pra plantar. Eu não vou dar cara aqui, não, porque se eu morrer é capaz de perder. Acravada em mim aqui, olha. Abre e mata, amarelo. Ó, amarelo beitou, eu peguei de costa, rapaziada. O cara tá xingando muito. Que moleque, eu disfarça mais. Eles são smurfs. Pra tá não arrumando essa choradeira toda, não. Eles são smurfs. Só que aí pegaram um smurf bem melhor. O cara tá bravado. Não, vai, vai, vai de alp, vai de alp, hein. Eu tô de AK, que é melhor. Porque aí dá pra agressivar nos caras e matar os caras. Cara, eu tô jogando contra 9. Eu tô jogando contra 9 jogadores. Eu não tô jogando contra 5, não. É contra 9. Vi, é o meu time tacando bug na minha cara. É os moleques me seguindo e não rushando. É complicado. Tipo assim, o time inimigo, você vê que os moleques saem rushando e matam, tá ligado? Eles tocam tiro. O meu time, assim, eu acho que eles nem devem ao menos conhecer o mapa. Mas dá essa sensação, mano. Olha lá, olha. É, rapaziada, vou tentar bugar meio aqui. Vou abrir, olha. Vamos ver se a minha bug vai chegar. Olha o marcão. Foi punido. Tem que puxar bastante. Andar sempre com a... De... Ah, mano. Como é que esse cara acerta aí, velho? É, rapaziada, tá difícil. Tá muito desmolto aqui, né? Olha, eles estão sem medo. Estão abrindo, trocando. Nossa, tá uma ambientação legal aqui, viu? O cara não rusha. Ligação última. Boa. Vamos tentar abrir o meio de novo? Só que eu vou abrir na bang. É muito arriscado, mano, ficar abrindo no meio porque o cara tá de AWP. Tá ligado? Tá rushando no meio. Olha lá o God, mano. Ele não é ruim, cara. Eles estão em smurf, eles estão em smurf. Abri, mata, rapaziada. É, perdemos. Morri, perdi, velho. Não posso morrer, não posso morrer mesmo. Passa as tuas aí, ô. Morri, perdi. Morri, perdi. Mano, tipo assim, é quase a chance de cair. Todo mundo que joga bem. Você vê que lá, todo mundo lá matou, tá ligado? Olha a chance, mano, de balancear tão assim. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, take up. You ready? Shea, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right? I'm ready for it. Obrigado.